Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vamos falar de Pamela Holanda, ex-esposa de DJ Ives O ex-assessor da Digital Influencer está ali processando por homofobia, por maus tratos e tudo mais Esse caso vem repercutindo pra caramba nas redes sociais Inclusive vazaram alguns áudios dela ameaçando o ex-assessor Caso ele falasse algumas das coisas que aconteceu dentro de sua casa com seu ex-esposo Que no caso é DJ Ives e com sua filha ela ia fazer algumas coisas e tudo mais Isso vem repercutindo de uma maneira gigantesca, é sobre isso que não vamos falar Mas antes eu vou ler logo aqui o que foi que saiu no site Papoca Fortaleza Aqui no Papoca Fortaleza fala assim Exclusivo, ex-assessor de Pamela Holanda denunciou a influenciadora por homofobia, assédio, maus tratos, pagamentos trabalhistas e uso de drogas Esse caso saiu na internet ontem à noite, foi um boom nas redes sociais Inclusive eu postei isso lá no meu Instagram, caso você não me segue lá é arroba Emerson Isley E aí quando esse caso começou a repercutir, o ex-assessor de Pamela Holanda, ele que está ali processando por essas coisas Ele acabou deixando diversas frases lá nos seus stories que eu vou mostrar aqui pra vocês Para posteriormente eu mostrar o áudio que vazou aí de Pamela Holanda ali fazendo algumas ameaças Só pra ressaltar aqui também e reforçar que a gente aqui do canal Emerson Isley não temos nada contra ninguém Esse só é nosso trabalho de ler informações e não dar opiniões Então por isso que eu nem vou dar minha opinião nesse vídeo, vou deixar por conta de vocês Vocês interpretam o vídeo e deixem aqui embaixo nos comentários as suas opiniões Enfim, eu vou ler aqui alguns dos stories que o ex-assessor de Pamela Holanda acabou deixando seus stories E aqui rapaziada, lá nos seus stories no Instagram, Patrick deixou assim Por isso, estou hoje aqui para confirmar tudo o que foi exposto nessa denúncia Hoje me encontro com meus maiores medos e fragilidades escancaradas a todos vocês Ainda tenho medo de que alguém não acredite em mim Mas independente se você acreditar ou não, isso acontece diariamente e aconteceu comigo A gente nunca imagina que algo assim pode acontecer com a gente E quando acontece, até demora para a ficha cair Quero dizer a todos vocês que passam ou já passaram por algo do gênero, denuncie Não se calem, não vou dizer que é fácil, porque não é Pessoas vão te abandonar no processo Amigos vão se afastar por medo de sofrer danos colaterais Mas não deixe de denunciar Só você sabe onde dói Só você sabe o esforço que você terá que fazer para superar tudo isso Não deixe que isso se perpete a outras pessoas E um dia nós podemos ser quem somos Sem medo, sem que as pessoas usem disso para nos menosprezar Nos humilhar, fazer com que nós nos sentimos menor do que os gigantes que somos Eu faço isso por mim e por todos Peço também orações para que eu consiga sair dessa situação ainda mais forte do que eu já sou Estou hoje me sentindo amedrontado e diagnosticado com crises fortes de ansiedade E início de crise de pânico Estou à base de medicamentos ansiolíticos Para poder adormecer e esquecer um pouco E nem isso tem resolvido Mas tenho confiança que a justiça será feita Acima de tudo a justiça de Deus Ela pode tardar, mas não falha Não se cale, não guarde isso só para você Uma ferida ela pode ser curada Mas nunca esquecida Sempre haverá uma cicatriz para lembrá-la Pois é rapaziada, como vocês viram ele falando essas coisas Vale a pena ressaltar que antes de eu mostrar esses áudios aí de Pamela Holanda Falando algumas coisas para o seu ex-assessor Ela acabou ontem deixando diversas coisas em suas redes sociais Também lá nos seus stories, fazendo um grande desabafo E depois quando o caso começou a repercutir, cerca de 10 ou 15 minutos depois Ela foi lá e apagou Eu aqui não consegui nem salvar os stories e por isso eu não vou mostrar aqui para vocês Mas no mais, ela falou que isso tudo era mentira Que ele estava querendo lhe difamar Estava querendo fama e tudo mais Vale a pena ressaltar que até o momento desse vídeo Ela não deixou mais nada Mas caso ela venha deixar, eu vou trazer aqui para vocês Então por isso que é muito bom você ser inscrito aqui em nosso canal E ativar o sininho Porque qualquer novidade eu vou estar trazendo aqui para vocês, beleza? Mas enfim, agora eu vou mostrar aqui para vocês Os áudios que vazaram aí De Pamela Holanda falando isso aí Ou trabalha direito, faz as cores direito Deixa de mimimi, deixa de drama Eu sei que tu é gay e tudo mais Mas tem uma postura de homem, Patrick Porque isso aqui, velho, não dá? Não dá? As minhas cores não é igual o pr*** não, macho Para estar em toda mão, não Aí pega um trabalho envolvendo Todo mundo fazendo foto com a minha luz Vai com o meu irmão Quem é que chega? E só uma coisa, uma última coisa Quando você for chamar para emprego, para qualquer coisa através do meu nome Honra pelo menos o palco que tem no meio das tuas pernas Porque tu é f***, tu usa ele Tu tá entendendo? Honra pelo menos isso Honra o chão que tu pisa E honra o pão que cada dia que Deus coloca dentro da tua boca Nem pra me fazer um favor Então siga a sua vida Tenha moral quando você for falar de mim Porque eu tenho muita mais merda pra falar de ti do que tu de mim E não é só eu não, o pessoal da agência todinha Porque eu tava a semana inteira querendo que tu voltasse pra emprego Pra tu fazer alguma coisa Não era porque eu precisava de ti, não Porque eu achei que tu merecia uma chance Mas tu não merece não Tu não merece não Então fique de boa, meu amigo E ó, me esqueça, sabe? Faça essas coisas Vai ser a sessão de quem você quiser Entendeu? Mas se eu sonhar na minha vida Que você falou um ai do que você viu Ou viu Ou sentiu Ou percebeu dentro da minha casa Com minha filha Com qualquer coisa Com os conflitos que eu vi Que você sabe muito bem Que eu vi muito conflito com o pai da minha filha Quem tem a perder é você Eu não tenho que perder não Não tô lhe ameaçando não Eu tô lhe colocando no seu canto Que era pra você estar há muito tempo Mas lhe falta humildade Vou te dizer uma coisa Pobreza não é senão de humildade Humildade pra ter quem que nasce pra dentro do coração Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Foi esses áudios aí Que vazaram nas redes sociais E além do mais Quando isso tudo aconteceu O DJ Ives Ele usou seus stories Bastante, digamos De passagem Que emocionado Pra falar algumas coisas Inclusive Ele também foi uma das pessoas Que apagou alguns stories Logo de imediato ali Ele acabou falando Que Que marcou o conselho do Telar Que tinha recebido algumas coisas Lá nos seus stories Tipo que coisas chocantes Com certeza Eu estou supondo Não tô falando pra vocês Que é certeza É que Eu acho que Patrick Que era o ex-assessor de Pamela Landa Acabou enviando algumas coisas Envolvendo a filha do DJ Ives E aí ele foi lá E marcou o conselho do Telar Pode ter certeza Que esse caso Vai render bastante ainda Mas enfim Eu vou mostrar algumas histórias Que o DJ Ives deixou Lá no seu Instagram Eu tava gravando aqui E tive que parar Porque eu nem aguento mais Eu tô recebendo algumas mensagens Daqui no meu direct No meu WhatsApp Pois é rapaziada Como vocês viram E foi isso aí Que o DJ Ives acabou deixando Vale a pena lembrar Que caso ele venha falar Mais algumas coisas aí Caso rolar mais Algumas coisas Nas redes sociais Desenvolvendo esse caso Eu vou estar trazendo aqui Pra vocês A qualquer momento Então se inscreva aí No nosso canal E ative o sininho De notificações Gente lembrando a todos também Que mais cedo Eu trouxe a história De junho e verão no canal Caso você não ouviu Eu vou deixar no final Deste vídeo aqui pra vocês Pra vocês ir lá e conferir Porque a história Tá muito interessante Com certeza você vai gostar demais Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau